A construiu aqui não Não é o carinha que ficou bravo, mano O carinha que ficou bravo Ele que tá fazendo base aqui Caraca, eu tinha que quebrar essa base aqui E tirar ele daqui, mano Eu sou o desenjuxado dele agora E aí E aí E aí Olá, quer me ajudar? O que você precisa? Ah, ou qualquer coisa Eu apenas morro Enquanto fazendo base Um aleatório A cara ficou puto e vazou também? A armada dele tá aqui, ó Ui Nossa, que lagada, velho Oh, poxa Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Tá, tranquilo Ah, vagabundo Vamos lá. 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 Hey, Brick, it's me. Don't kill me. I'm naked. This guy just killed me. Yeah, yeah. I won't kill you. I just wanna griff this base. I just killed him. Yeah, yeah. I saw you just shot him in the face with a rocket. Here, take this, take this. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm going to kill me. I'm going to kill me. Pelo minha arma aqui. Pistola. Cadê meu armário, mano? Eu ia pôr aqui. Ai, o cara colocou aqui, filha da mãe. O cara gastou. Eu sou eu. TNK, TNK, você é você? Sim, sim, sim. Eu só quero pegar isso. Ok, ok. Aqui, aqui. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado a lote. Desculpa por te matar. Obrigado. Não, não. Espera, onde você é? Brasil. Eu sou do Brasil. E você? Ah, Brasil. Legal. Eu sou do Danmark. Oh, Danmark. Oh, legal. Meu melhor amigo. Sim, meu melhor amigo é do Brasil. Você conhece o Kira? Sim. Friend of Frost? Youtuber Frost? Sim, claro. Eu conheço ele um pouco. Eu não moro na isla. Eu moro no M12, onde você vê as boas. M12? Vamos ver. Meu amigo me deu a base. M12? Ok, ok. 2 estrelas. 2 boas lá. Ok. Oh, obrigado, mano. E obrigado por seu PVP. Foi divertido. Até a próxima. Você também. Eu vou ver você. Obrigado. Sei lá que eu falei. Falei que eu sou amigo do Kira, do Frost. O Kira nem me conhece direito. Nem falei com ele. Só falei na live que ele fez. Deixa eu só pôr bala aqui. Antes que eu faça caca. Tá. Tô com o armário já aqui. Pronto? Não. Pronto. É só isso que eu quero fazer. Pronto. Que dificuldade. Caceta. É que sulfuro aqui. Eu sou o que eu quero fazer. Meu Deus. Olá? Você está bem? Eu apenas farmed aqui. Yokai. Eu apenas spawnbi. Sim. Vou pegar isso para você. Eu não quero. Seja bem bem. Seja bem bem. Aqui. Obrigado. Não construa em Islândia. Há muitas pessoas ruins aqui. Muitas pessoas ruins aqui. Muitas pessoas ruins aqui. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto